Já vai saindo, não deu pra pegar não. Eu vou pra outro lugar, esse aqui tá muito rápido. Vixe minha irmã, é? Pra outro ponto, ali não deu nada. Deu nada. Acho que esse aqui vai dar. Ai, esse aqui é bom. Vem aí. Vem lá. Cuidado não, tô saindo bolando, igual uma bolinha. Vai sair igual uma bolinha, cuidado bolinha. Deu um acocado tão esquisito, parece que vai fazer amor. É assim mesmo, te acoco de novo. Ô, mas ficou bonito demais, não? E tá pescando traíra. Mordeu, mordeu. Mordeu? E traíra morde, minha irmã? Cabeceira. Pegou? Pegou não? Pegou mesmo? Mentira. Tá só visgando. Tô te falando. Porra, porra. Eita mulher. De Deus. Olha só, eu vou conseguir pegar, tu vai me ver. Vai mesmo, vai? É, quando eu conseguir pegar, não vou te dar não. Tô te dizendo. Tu tá só tirando um pouco. É, só te filmando aqui. Pra mostrar pro povo, tu pegar o primeiro peixe que eu mostro pro povo. Vê, gente, aquela suja. A água tá suja porque tá no inverno aqui. A água é feia mesmo. Vai dar certo. Vai, vai, vai. Vai. Tchau.